Bom, senador, eu acho que a gente tem dois tipos de questão. Uma questão que está relacionada à questão dos cabos, que sem dúvida nenhuma é uma questão que tem que ser tratada. Mas eu não vejo nesse caso uma urgência tão grande, já que em muitas situações a dificuldade maior está exatamente nas próprias municipalidades de liberarem a construção subterrânea. Porque a gente sabe muito bem que existem impactos sobre a vida das pessoas, sobre o trânsito, sobre outros serviços de caráter público. E eu acredito que esse tema é um tema extremamente relevante, mas eu acho que ele tem uma janela que me permitiria uma discussão um pouco mais ampliada, um pouco mais demorada. Eu acho que a grande preocupação que nós temos aqui realmente é com relação à questão das antenas do serviço móvel. E é importante, até para endereçar a questão do número de usuários por antena, que nós tenhamos presente que o serviço móvel, ele utiliza frequências do espectro radioelétrico que são limitadas, são finitas. Todos os operadores têm uma quantidade limitada de espectro para oferecer o serviço. Devido a isso, desde a criação do serviço móvel celular, e por isso ele se chama celular, o que se faz é reutilizar essas frequências. Quanto maior é o uso das pessoas, quanto maior é a densidade de tráfego, maior é necessário reusar as frequências. É assim que o sistema funciona. Bom, e como é que essas frequências, elas acabam consumidas ao longo do tempo? Todo mundo pensa que a gente tem um crescimento do tráfego devido a crescimento de novos usuários. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das questões que gera impacto no tráfego. Entretanto, ainda que nós não tivéssemos o crescimento de usuários, cada usuário tem um aumento do uso. Só para os senhores terem uma ideia, hoje o grande objeto de desejo da população brasileira é ter um smartphone, é ter um tablet. Esse é o grande objeto de desejo da população brasileira. E esse número de brasileiros que tem esse desejo atendido é menor que 20%, senador. Então, agora nós vamos ter um Natal por medidas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, que reduzem tributos. E eu já tive oportunidade de dizer isso em outras oportunidades. Provavelmente, esse vai ser o Natal do smartphone. Esperemos que possa ser muito breve a Páscoa do Tablas, porque esse é o desejo das pessoas. Então, independentemente das empresas aumentarem o número de clientes... Melhor ainda é conectar o smartphone. É fazer funcionar. As pessoas vão estar comprando esses smartphones e vão estar aumentando o uso, porque as aplicações estão aí. E essas aplicações ainda dependem da gente. Todo dia sai uma aplicação nova, né? Todas as empresas estão sendo muito proativas nessas gerações de aplicações. E fora das empresas também, essas aplicações, elas ocorrem fora das empresas, por desejo das pessoas. Então, no final, o tráfego cresce, a necessidade de colocação de infraestrutura cresce. E como eu disse anteriormente, não existe outra forma que não seja de colocar novos pontos. Novas tecnologias estão surgindo? É verdade. Existem as microcélulas, as picocélulas, que são células com cobertura ainda menor, que são muito discretas. As fentocélulas que foram colocadas pelo senador Walter Pinheiro, pelo seu conhecimento técnico tão grande, que provavelmente serão uma solução. Nós ainda estamos discutindo isso com a Anatel, com relação a como vamos utilizar essa tecnologia no Brasil. Mas, independentemente de todo esse avanço da tecnologia, o que tem que ficar absolutamente claro é que serão necessárias milhares de antenas adicionais. E aqui, senador, eu acho que a discussão que nós tivemos aqui, dentro do posicionamento de cada um, com a sua visão dentro de cada área do governo, só coloca muito claro para todos os presidências a dificuldade que nós temos. Porque aqui nessa mesa, o senador Walter Pinheiro, o senhor viu, a necessidade de fazer esse alinhamento para que a gente tenha uma lei federal. Agora, imagina quando nós batemos na porta de um departamento de edificações de uma prefeitura. Aliás, de 5.760 prefeituras. É uma complexidade muito grande. Então, eu não tenho a menor dúvida, senador, que é fundamental que essas contribuições sejam enviadas até o dia 14, conforme o senhor estabeleceu aqui. Nós vamos nos empenhar ao máximo para que isso aconteça. Eu não tenho a menor dúvida de que é uma lei federal, é fundamental. E o que eu, sinceramente, espero é que a gente seja capaz de aprovar rapidamente essa lei federal e, passo seguinte, fazer com que as administrações municipais comecem a adotar a diretriz dessa lei federal, que é um outro desafio, que é um outro desafio. Porque, para o bem ou para o mal, o dia 30 de abril de 2013 não vai mudar. Ele vai continuar sendo um dia que vem depois do dia 29 e antes do dia 1º de maio.